Música Bom dia a todos, estamos aí com mais uma iniciativa da Central de Adubos, que é o Dia de Campo Online. Em parceria com a Água do Brasil, nós estamos aqui na Fazenda Melo, de propriedade de Adalto Rogério, em parceria com o Robert Val e o consultor Evandro. O tratamento que nós fizemos aqui nessa propriedade foi pensando em acúmulo de reserva, melhoria na coloração da videira, a variedade que nós estamos tratando aqui é Isis. E eu gostaria nesse momento de passar a palavra justamente para as pessoas que conduziram esse belo trabalho, que vem trazendo melhorias para a produção dessa fazenda. Olá pessoal, eu sou o Alex Xavier, eu sou o técnico de vendas da Empresa Água do Brasil, aqui no Vale do São Francisco há três anos. Estamos aqui na propriedade do seu Adalto, para já mostrar o resultado em campo de um trabalho feito em conjunto com o produtor, com a equipe central de adubos, em nome de Pedro Emede, e onde foi um trabalho feito com duas ferramentas da Água, que foi o Revigor e o Flavon. O Revigor, um produto que vai potencializar a fotossíntese da planta, vai aumentar o acúmulo de reserva, questão de amido no ramo, que é muito importante, que vocês vão ver o resultado e o que o consultor, o que o produtor observou. E também o Flavon, que é uma das ferramentas, visando a questão de melhor fitossanidade, anti-estresse, e vocês vão ver o resultado e a informação do que foi observado em campo. O trabalho foi feito de acordo com um tratamento já conjunto da central de adubos, que vai de oito a dez aplicações, na dosagem de 500 ml por hectare, com intervalo de aplicações semanais. Então, inicia aí em torno de 14 a 21 dias, sequencialmente, durante todo o ciclo. Então, a intenção, o objetivo do trabalho é que tenha um acúmulo de reserva, com a planta sofrendo menos de estresse, para você ter resultados melhores, que é a maturação de ramo, que é a questão de massa foliar, que é a questão de um melhor desenvolvimento de frutos. O Berval, responsável por essa área, o Berval pode contextualizar um pouco mais sobre a variedade? Exato, aqui a nossa variedade é Ize, nosso espaçamento é 3,5 por 2, e é isso, fizemos um trabalho aí, e tem dado um bom resultado. Em visita de campo, eu, Pedro, é médio, responsável pela parte de desenvolvimento da central de adubos, Adalto, Rogério e o Berval, responsável pela área, está na minha carteira de clientes, e, como eu havia dito, na visita a gente observou que tinha potencial para desenvolvimento do Revigoro e do Flavon nessa área. Conversei com o Robert Val, Robert Val muito receptivo, conversamos sobre o produto, damos uma olhada na área, e ele comentou, vamos conversar com o consultor Evandro, para ver o que o Evandro vai dizer, e a gente implementa esse projeto. E assim foi feito, Evandro deu a carta branca, também não fazia o conhecimento desse produto, então essa tecnologia, ele já tinha ouvido por alto, e aqui foi implementado. A gente tem a área testemunha, e tem a área padrão da fazenda. A nossa observação em campo foram essas, a gente tivemos aqui, onde fizemos o produto, o Revigoro, juntamente com o Flavon, tivemos um resultado, um, um, uma massa, um acúmulo de reserva muito bom, e uma longa medida na massa foliar, né, a planta ela veio já envelhecer a folha, já no finalzinho aqui do ciclo, que já estava envelhecendo, mas tem sido um trabalho muito bom. Bom dia, né, ele está na área de Adalto Rogério, na fazenda Mello, aqui no projeto Maria Tereza, o nome é Evandro, foi ele que foi consultor, e estou aqui já trabalhando há alguns dias com Adalto, e recebi uma visita do funcionário da central, o Pedro Remed, e fazendo uma proposta, assim, para fazer a aplicação de dois produtos, o Revigoro e o Flavon. O que eu achei interessante, na proposta que ele fez, era incrementar esses dois produtos, já na minha grade de trabalho, de nutrição, sem tirar nada que eu já aplicava, sabe? Então, qual o propósito desses dois produtos? Seria ter um acúmulo de reserva, sabe? Dar um aumento de massa foliar, para que na próxima poda, você tivesse um potencial melhor. E o que foi que eu observei? A área que a gente aplicamos, o tamanho da folha, ela ficou diferenciada do tratamento padrão, na fazenda, sabe? O meu tratamento que eu faço. Então, veja só, a gente está num período de primeiro semestre, é um período que está complicado, né? Porque a gente está passando anos a picos aqui na região, e esse período, isso aqui é muito importante, você manter folha, né? Então, quando você tem folha, você tem um acúmulo de reserva melhor, para a poda seguinte. Então, o que a gente observou, onde foi aplicado esses dois produtos, o Revigoro e o Flavon, foram feitos, eu acho, se não me engano, de oito ou foi dez aplicações, e na quinta semana, isso semanal, na quinta semana, eu já observei a massa foliar melhor, desse tratamento na área, padrão. Então, o que a gente vai observar na próxima sábado? É que, essa área que foi tratada com Revigoro e Flavon, consequentemente, a gente vai ter um padrão de cacho melhor, então, uma padronização de cacho melhor. Então, esse seria o segundo passo do tratamento. Agora, já surgiu um efeito muito bom, em relação à área que a gente já tratava na fazenda. Aí, a partir do momento que a gente for fazer a poda, a gente vai observar o objetivo principal que Pedro tinha lido. Então, na safra seguinte, você vai ter um acúmulo de reserva melhor, até porque a gente está tendo no vale, muita perca com doenças pôndicas, com milde, com ferrugem, que é terrível, e pega na reta final da safra, né? Você perdendo a folha, além de você comprometer a safra, a safra seguinte, ela é comprometida. Então, o tratamento foi um resultado muito bom, sabe? Então, vamos esperar para a próxima poda, que a gente tenha um resultado bom, em relação a essas aplicações desse produto. Tchau. Tchau. Tchau.